A maçã de Alcobaça é a que consome menos água a nível europeu. Graças a um uso eficiente da rega, são precisos em média 60 litros de água para cultivar um quilo de maçãs de Alcobaça. Em Espanha, para produzir um quilo do mesmo fruto, são precisos 250 litros. Queremos estar nesta primeira linha da redução da água e do uso eficiente da água. Vindo ao nosso encontro por estas duas razões, temos menos disponibilidade, queremos produzir sabor, nós conseguimos hoje, face aos nossos pais, usar para produzir a mesma maçã, cerca de um quarto da quantidade que se usava. O sistema de controle eficiente da rega baseia-se em sondas colocadas no subsolo e ligadas a estações meteorológicas. Isto permite-nos, depois através de outros equipamentos, fornecer a quantidade exata de litros por árvore, que ela necessita sem desperdícios, para assim não regarmos por excesso. A Associação de Produtores de Maçã de Alcobaça acaba de lançar uma nova iniciativa, um clube técnico que permite partilhar conhecimentos. Isso permitiu-nos acelerar muito todo um processo de racionalização da produção, em que o objetivo final é comum, é termos melhores maçãs e sermos mais amigos do ambiente. De acordo com o responsável, a maçã pequena é mais ecológica porque requer apenas um quinto da água necessária para cultivar uma maçã grande.